Hoje nós temos mais uma novidade em origami, é esse cachepô ou essa caixinha para que vocês possam colocar balas ou outras coisas que você gostaria de presentear alguém com uma caixinha ou um cachepô, correto? Vamos aprender a fazer que é muito simples e rápido. Primeiramente, vocês vão precisar de um papel quadrado que pode ser 15x15 ou 20x20 ou até maior, se vocês quiserem, contanto que ele seja quadrado. Primeiramente, nós vamos dobrar o papel ao meio, ao meio novamente, vamos dobrá-lo aqui na diagonal, na diagonal novamente, vou acertar aqui, vamos dobrá-lo, colocar nessa beirada ao meio, assim, do outro lado a mesma coisa, vamos abrir, vamos fazer com este lado, e mais uma vez, este lado, correto? As marcas no papel ficaram desta forma. Agora nós vamos dobrar, ao meio, correto? Vamos fazer esta dobra aqui, segurar primeiro o quadro aqui, vamos fazer isto aqui, correto? Dobramos, marcamos. Depois nós vamos abrir, vamos fazer a mesma coisa deste lado, seguramos esta parte e dobramos aqui, correto? Agora, agora nós vamos, vendo esta parte, nós vamos abrir, abrir, vai se comportar desta forma. E a de cá, a mesma coisa. Vamos abrir aqui. E dessa forma. Certo? Agora, nós vamos pegar, esta ponta, vamos colocar esta linha sobre esta. Colocamos, vamos colocar esta linha sobre esta, abra, vamos virar, vamos colocar esta linha, vamos abrir esta linha sobre esta, e mais uma vez, vamos colocar esta linha sobre esta beirada. Agora vamos fazer esta linha sobre esta do meio, assim, e esta linha de cá para o meio também. Vai ficar assim, vamos repetir nos outros quatro lados, nos outros três lados que foram, repetir, mais uma vez, este de cá, este de aqui também, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Correto? Agora vamos assim. Agora nós vamos pegar esta parte aqui, vamos abrir. Vamos abrir e vamos apertar aqui, certo? Mesma coisa. Vou começar esta parte. Vamos abrir e ir apertar! Vamos abrir e ir agora. Hum? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não vai existir. Certo? Agora nós vamos pegar essa pontinha daqui e levantá-la. E esta ponta... Levantá-la também. Esta ponta... Levantá-la... E esta ponta, a mesma coisa. Certo? E agora nós vamos pegar esta ponta... Levantá-la... Levantá-la... Pegar esta ponta... Levantá-la... Percebam que aqui tem uma linha... Bem... Levantá-la peça de ouro- ... Nelevará. Levantá-la pra ver... Agora nós vamos para o nosso acabamento Isso aqui serve também para você fazer um porta-retrato Coloque uma foto e vira um porta-retrato Vamos fazer agora diferente, agora nós vamos segurar aqui Vou apertar aqui, fazer este movimento Pegar daqui a mesma coisa Vou apertar Certo? E a nossa caixinha ficou pronta Agora a gente vai dar nos acabamentos Com o dedo, passando o dedo por dentro da caixinha Ficou muito simpática Vocês podem usar também cola Para as pontas não ficarem Vocês podem usar cola Que podem se quiser também pintar De algum acabamento aqui Bota aí o nosso cachepô Ficou muito bacana Vocês podem presentear Uma pessoa que você goste Uma pessoa que você goste Gostaram? Se gostaram, compartilhem Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau